Olha, violência na região. A polícia militar foi acionada depois de disparos de arma de fogo no bairro Vale do Sol, em Laginha. Ó, a confusão. Um homem foi encontrado caído com sangramento e aparentemente sem sinais vitais, né? A perícia foi acionada e no local recolheu 16 cápsulas de pistola 9mm, né? Uma bucha de maconha, uma pedra de crack. A vítima de 37 anos estava com uma tornozeleira eletrônica. A polícia foi informada sobre o envolvimento da vítima com tráfico de drogas e não possuía registro de conflito interpessoal na região, né? É o que diz aí a polícia. Fala difícil para dizer que ele não tinha confusão com ninguém, né? As equipes policiais realizaram cerco e bloqueio a fim de identificar e localizar o autor do crime. Mas ninguém foi preso, né? Claro, ninguém foi preso e a motivação segue então desconhecida, né? É o derramamento de sangue para todo lado, né? Em Laginha também, né? Em Laginha também. É o derramamento de sangue para todo lado, né? É o derramamento de sangue para todo lado, né? É o derramamento de sangue para todo lado, né? É.